Você não sabe o que é amor, nem dá um pouco paixão Se soubesse de verdade, não atratava meu coração Parece beijar por que vai de boca em boca por aí E suga todo o meu amor e cozinjoar por fim Agora não tô mais disposto a te dar meu mel Conclui logo em novo alguém pra te levar pro céu Você seguiu outros caminhos, eu fiquei chorando aqui Na sua vida de aventuras você vai seguir Boa vez a flor vai dar seu calor pra quem não te conhece Sai da minha vida, busque um outro amor Você não me merece Boa vez a flor Você não vai mais sugar do meu amor Vai sentir o amaco de outras loucas lembrando o meu sabor Você não sabe o que é amor, nem dá um pouco paixão Se soubesse de verdade, não atratava meu coração Parece um beijar por que vai de boca em boca por aí E suga todo o meu amor e cozinjoar por fim Agora não tô mais disposto a te dar meu mel Procure logo em novo alguém pra te levar pro céu Você seguiu outros caminhos, eu fiquei chorando aqui Com sua vida de aventuras você vai seguir Boa vez a flor vai dar seu calor pra quem não te conhece Sai da minha vida, busque um outro amor Você não me merece Boa vez a flor Você não vai mais sugar do meu amor Vai sentir o amaco de outras loucas lembrando o meu sabor Boa vez a flor vai dar seu calor pra quem não te conhece Sai da minha vida, busque um outro amor Você não me merece Boa vez a flor Você não vai mais sugar do meu amor Vai sentir o amaco de outras loucas lembrando o meu sabor Uai, seu app de vídeos curtos